E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Eu vou fazer uma sequência agora, vou tentar mostrar algumas coisinhas rápidas da nossa página principal aqui do nosso DCS World. Vamos ver o que mais é importante aqui, configurações. Aqui temos as configurações de vídeo, né? Essa configuração que eu estou usando aqui é de acordo com a minha máquina. Tem algumas coisas aqui que eu podia deixar ligado, mas eu deixo desligado. Aqui os controles. Essa função aqui você sempre deixa em simulação. Aqui, simulação em game, sempre em simulação. O áudio é de cada gosto, né? Aqui tem outras funções também que você pode usar essa pré-configuração aqui. Isso aqui são as aeronaves que tem instalado. Eu tenho o A-10, o C-101, o F-15, o Herker, o Ka-50, o M-2000, o SA-342 que é o helicóptero francês. Esse aqui já vem com o simulador e esse aqui também. Essa configuração aqui é para quem tem aqueles óculos de realidade virtual. Eu não tenho porque aquele trem é importado e a grana está curta. Bom, esse aqui é o básico, né? Esse Instantiation são missões que o programa cria automaticamente para você. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aí você escolhe um... Você escolhe um teatro, por exemplo, na rosa... Na joja, desculpa. Você quer ver? Vamos clicar aqui. E ele cria uma missão automaticamente para você. Pode ser qualquer coisa, mas lógico que você tem de ler o brief, né? Deixa eu ver se ele dá um brief aqui. Faz tempo que eu não vejo esse aqui. Ah, tem um brief aqui, sim. É uma missão de CAS, né? É situação, Axel Mission, destruir... Alvos nos tarjetos. Ou seja, alvos que estão nos pontos de navegação. Deve ser. Os alvos são um SA9, um esquila, um Ural, um BTT... Desculpe, MBT. Deve ser algum veículo, né? E você vai passando para o Z-Pont e vai destruindo eles. Então, é só sair aqui. Beleza, vamos sair aqui. Esse Create Mission é para você criar uma missão automaticamente. Deixa eu ver aqui. Você quer ver? Fly. Ele criou uma missão automaticamente para você. Missão, aqui. O Campanha, para quem tem campanha... Para quem não. Por exemplo. Aqui tem uma campanha do A10. Na verdade, são uma, duas, três campanhas. O F-15 tem uma campanha. O CA-50 tem mais de uma campanha. Se você quiser praticar essas campanhas. E aí vai. Missão. Missão são as missões que você salva automaticamente, né? Aqui tem todas as missões que eu salvo. Se você quiser, você pode salvar as missões para cada aeronave especificamente. Aliás, tem umas pastas específicas. Eu deixo aqui em missão, porque fica mais fácil de eu carregar isso aqui. O Multiplayer... Deixa ele carregar aqui. Se não me engano, ele está pedindo a senha. Como eu não tenho aqui, ó. Multiplayers são canais de pessoal que voam e você entra neles e voa com eles, né? Se você achar algum canal de algum brasileiro assim, você entra em contato com os caras e tenta voar com eles. Esse é o famoso Multiplayer que todo mundo conhece, né? Jogos em parceria. Deixa eu ver aqui mais. O Book. O Book é um livro de registro, onde fica registrado as suas horas de voo. Para todos os pilotos que você cria. Você pode criar pilotos para qualquer um desses países aqui. Olha o Brasil aqui, ó. O Brasil está aqui, pessoal. Nós temos o Mirage 2000, né? Enciclopédia. Deixa eu só carregar aqui. A enciclopédia mostra... Tem um layout de todas as aeronaves que tem aqui, né? Helicópteros, navios, veículos terrestres, o armamento, quase todos os armamentos ele mostra aqui. Esse aqui são os veículos de Sun, né? Olha o soldadinho aqui, mala. Esse aqui são as construções. Enciclopédia, treino. Aqui tem missões de treino, geralmente para quase todos os modelos de aviões que estão instalados aqui. Aqui, ó. Tem missão de treinamento para radar do Mirage. Tem missão de Takeoff landing para A10. E aí vai. E os meus 10 minutos estão estourando, né? Ah, isso aqui é o que eu mais gosto. Deixa eu explicar ele melhor. Aqui, mais rapidinho. Vamos supor que você esteja voando uma missão lá. Qualquer coisa que você esteja voando lá, uma missão, algo que você criou. Quando você termina ela, você tem a opção de salvar ela. E você pode salvá-la nessa função aqui, replay. E aí você pode... É como se fosse um replay, né? E é um replay, o nome diz tudo. É um replay de missões que você salva. Só que, se você mexer no teclado em alguma vista, ela desconfigura tudo. Então, ela volta ao estágio inicial. Ou seja, se você não mexer nada no teclado, ela vai rodar. Ou seja, o programa vai rodar essa missão de replay. Igualzinho você salvou ela. Só que ela não tem o som que você grava no seu microfone, né? Só a missão em si, né? E aqui o nosso famoso editor, né? É aqui que a gente monta nossas missões, né? O próximo vídeo eu vou dar uma passada rapidinha aqui. Mostrando como é fácil usar esse editor aqui. Valeu? É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.